Fala aí galera, mais uma vez estamos aqui, sem pressa, na humildade, na maciota, e vamos transformar o nosso pentagrama Lemúria mais 11 em Mastery, na verdade a chance de sucesso com ele mais 11 é bem baixa, então vamos arriscar né, não tem problema, a gente está aqui para isso mesmo, se der boa, show de bola, se não der, paciência, então quais são os requisitos mínimos, primeiro o pentagrama tem que estar mais 11, você tem que ter 30 soul, 30 bless, 30 creation, ou é 10 aqui, acho que é 10, a combinação dele mais 11 é 80, mais 12 é 85, mais 13 é 90, 14 é 95, e mais 15 é 100%, então o que acontece, no caso aqui temos 80% que eu acho que é uma puta chance, muita gente está falhando, beleza, e tem que ter esse item aqui ó, o emblema do pentagrama, tá, aí ele vai virar um brilhante, brilhante orb aí, beleza, ele acaba dando mais defesa quando ele, ó, ele mais 0 dá 315 galera, 315 de defesa, beleza, tem que ter um level no mínimo 800, ele aumenta também ali o ataque e a defesa elemental, 266, 216 e aqui é a mesma coisa, então tudo bem, sem mais delongas, espero não ficar triste, vamos lá, 5, 4, 3, 2, 1 e falhou, velho, vocês botam fé nisso, é muito azar, agora eu não tenho mais um lemúria, é, a única coisa que eu tenho agora ali são, tenho mais outros dois pentagramas, mas não são lemúria, e eu queria muito lemúria para poder ativar, é, a defesa dele, eu não tô, é, enfim, é bem mais fácil para ativar, então eu acho que eu vou acabar comprando um lemúria para tentar transformar ele, uma, como é que eu posso dizer, frustração aí, 80% falhar, você simplesmente perde 30k de rude, 30 bless, 30 soul, e se não bastasse o seu próprio pentagrama, então dá uma vontadezinha de chorar, mas é isso, faz parte de um curto, rápido, só para vocês realmente ver como é que é aí, as frustrações do nosso dia a dia, valeu, se você curtiu, se você entendeu como é que faz um pentagrama ou como que falha um, deixa seu like e se inscreva no canal, valeu, tchau!